Fala galera, eu sou a Mancha Piazzi, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, então bora lá? Pessoal, então, estou aqui no galpão e hoje vamos fazer uma loucura. Estamos aqui com o Zetim, Paps, e aí tudo certo? Beleza, Maninho? Tudo bem? E aí, pai? Vamos fazer uma loucuragem do carro. Uma loucura mesmo. Decidimos agora, a véspera, de apresentar o carro amanhã. Exatamente, amanhã, hoje é quarta, meia quinta-feira, já é para levar o carro. Nós temos que apresentar o tamanho. Nada, nós vamos fazer ferro novo. E aí, menor? Tudo certo? E aí, beleza? E aí, minha parceira, a equipe da Valentina fala. Andaram comigo, gostaram? Top demais. Próxima, vamos pegar as barras e é a venda do campeonato. Tamo junto. É nóis. Eles andaram comigo agora com o Zê. Vamos pegar as barras, vai cortar, dobrar e fazer a Santo Antônio igual o que está ali no carro dela, nesse carro. Aqui, ó. Esses ferros. Isso aqui, ó. Acabando de ter essa ideia, essa... Essa roucagem aqui, ó. Esse aqui, ó. Vamos fazer um novo lá. É, é isso que a gente queria falar com vocês. Eu tive uma ideia agora, pra lá, se o carro não funcionar, a gente tem aquilo lá pronto pra... Gente, o chicote não... Era pra ter chego hoje, não chegou. Não, o chicote tá aqui. É uma peça que a gente vai carregar o módulo, pra liberar o módulo pra fazer o carro funcionar e fazer o remato. Porque é por conta que não tem o... Como é que é? O do 370, o... Na verdade, tem um comando variável aqui, a gente não conseguiu fazer na Fulltech funcionar, só travando o comando variável. Daí, não vai fazer isso. A gente quer fazer funcionar no módulo original, entendeu? Então, como a peça não chegou ainda, agora vamos fazer a loucura. Que era pra ter chego hoje, mas enfim... Que era pra ter chego ontem, na verdade. Era pra ter chego hoje, não chegou. Não chegou. E se chegar amanhã de manhã. E se não chegar amanhã de manhã, já tem essa segunda opção, que vai ser o 350. Que hoje acelerou e arrepiou, né? Nossa, foi top, hein? Foi top. Eu falava... Agora eu dois novos espaços. E hoje a adrenalina foi alta, rapaz. Tamo juntos, tamo juntos. Andei com sangue no zóio? Daqui um pouquinho já vai ser uma porta. Não é com sangue no zóio, é com sede ao pote, tá ligado? Mas foi com sangue no zóio que eu andei, né, agora? Nossa, foi... Arrepiei. Encolei no muro. Tô agoniado, tô agoniado. Tô agoniado. Tamo tudo agoniado, mas é isso. A gente vai fazer a roqueja amanhã de manhã no Z. A gente vai desmontar o Z tudo agora. E vamos embora. Vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo. Aí, ó, só pra mostrar pra vocês o estrago que eu fiz nesses pneus. Aí, ó. Meu Deus do céu. Acabou com tudo. Pô, eu tava, tipo, com muitos aí nos olhos andando. Dá pra ver, né? E aí, isso aí, tô tomando um... Pra dar mais aquela energizada que tá tarde já. Mas é isso aí, ó. Olha os pneus. E o nenê? Uma porta já saiu. Uma porta já saiu, ó lá. Vou tirar mais uma. E aí, já colocando... A porta. A porta. Ô, Dô. Ô, queres a pneumática aí, deu? Eita, nois. Aqui, ó. Já foi? Ô, meu Deus. Que loucura. Vai ficar só com as portas coloridas aí? Para a lama. Capô. Campa traseira. Não vou trocar tudo. Que loucura. Que loucura. Quase. Quase. Gente, que loucura. Pique filme, não? Pique filme, não? Pique Need for Speed e tá no Pit Stop. Aí, ó, que loucura. Vamos ver. Vai dar boa, vai dar boa. Fechou. Os jovens são na função, na transfusão. Vai dar boa, vai dar boa. Vai dar boa, jovem. Todo mundo na função. Porra, Diogo, acho que tem uma de que a traquinha aqui. E aquela é melhor. Olha aqui. Olha aqui. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, ali, olha ali, ali, olha ali, ali, olha ali, acho que vai ter, acho que tem uma. Já era a cerveja. Ô, derrubou a minha cerveja. Poxa vida, gente. Que pariu. Derrubaram a minha cerveja, gente. Tudo bem. Faz parte, né? Tem energética, tem uma. Tudo bem, eu troco, eu troco. É zero álcool, gente. Será que vai acabar de fibra, jovem? Vamos ver, né? O joguinho de chave verde ali. Até a chacatraca já soltou. Já soltou. Meu Deus do céu. É, Valentino, acho que vai ser só pilotar mesmo. Né? Né? Dez a zero pra porquinha, jovem. Dez a zero. Deixa o papai, deixa o papai, deixa o papai, que teu negócio é atrás do volante. O que é aí, jovem? Ô, hoje andou bem, hein, jovem? Poxa vida. Namorou, namorou, namorou. Foi pertinho, namorou? Meu caro, né? Foi pegando, pegando, pegando o jeito. Tem jeito. Vai achando mais o carro, né? Acho que vai dar boa se eu andar com ele, então. Lógico que vai. Pensa num bagulho pesado, gente. É esse bagulho aqui, hein? E aí chegou se der essa fibra. Ó, chegou, chegou. E do Z também é outro negócio pesado, meu Deus. É um lastro isso aqui, mano. Saiu muito lá, tá? Saiu muito. Ó. Caraca, só agora chegou nas últimas apertadinhas. Nas últimas soltadinhas. Viu? Viu? Puxa aí. Calma aí, ó. Aí, foi. Uh! Uh! Eba! Festa! Vou pegar a hanafita com o ponto aqui, pra gente fazer. Vou ver esse carro, né? Pegue lá. É para os bíceps. Pode cair, pode cair. Pode cair. Ó, vou amarrar. Vou amarrar na fita. Amarrar na fita. Vou amarrar na fita. Ai, gente. Voltou uma abraçadeira aqui, ó. Hã? Voltou uma abraçadeira aqui, ó. Claro. Claro, cara. A cara do Diogo. Você vai ficar lá, cara. Não, tipo, que... Ah, 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 ah. Não, que dá certinho, filho. Puxa a chave. Não, não precisa. Filme roda. Não precisa nem botar. Nós vamos colocar aqui. É uma ideia aqui, é uma ideia aqui, 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 ali. Dá uma, dá uma rápida, uma caneta. Vou arrancar a trava de... Ah, eu pedi uma coisa muito fácil, isso que eu compro. E aqui, daí? Uma caneta. Você não... Você não viva aqui? Não viva? Não viva? Não pode ser no teu carro. Você falou da mistureira de que tem a chave geral também. Hã? Mil, a chave geral. Tá ali, ó. Tá ali a chave geral. Tá pronto, já? Tá pronto. Eu só falei um item, cara. A solução já tá aí. Tá topo. Entra aí aqui embaixo, ó. Marca isso aqui, ó. Pra nós certinho, quer ver? Pode ir. Tem um pouquinho pra cá, Dias. Peraí, gente. Marca, gente. Aqui, daí eu vou tirar ele de lá e vou furar aqui. Não, pra bater. A gente não precisa, viu? É muita função. Ih, é. Aqui ele é, ele é umzinho, ó. É uma trava de... Eu acho que é só fazer essa função. Peraí, senhor. Acho que o cara, quando envelopar aqui, ó. Quando envelopar aqui, ó. Já gruda aqui, ó. A fibra, Figi. Desenha só a fibra. Não, já fica presinho a trazer. Ah, tá bem alinhado aí, ó. Isso aí. Peraí, peraí, vai. Toma aí, toma aí. Só mais o teu lado de joga. Eu acho que não vai, não. Ah, tá. Lá tá. É. Aqui? Baixa um pouquinho, Jal. Aí, eu... Tem que desenhar aqui, ó. Aham. Você faz um risco, você faz um risco aqui, ó. Tá, calma aí. Tá vendo a fechadura? Você faz um risco em cima. Em volta da fechadura... Aí nós arrancamos a travinha, ela é um só. Ou prendemos ela por dentro e depois desenvolvamos. Você prende aqui, não. Prende com a trava aqui. Pensa e foi. Aqui, pelo menos, vai ficar travado. Deixa que eu vou marcar. Peraí. Cadê? Deixa que eu vou arrancar a trava. Não é o Marco. Não, não. Tô engraçado, amor. Tô engraçado. Por favor. Tô engraçado. Já tá filmando. Arranca um pedaço aí, cara, Fê. Seus dentes são firmes. Quebrar os dentes. Morde de novo, morde de novo. Deu. Olha, estão tirando peças desse. Coração da sorte. Eu vou fazer em todo mundo. Ficou certo esse coração? Não saiu nada, jovem. Não? Não. A caneta falhou. A caneta falhou. A caneta falhou. Vixe, será que eu sou bom de fazer coração? Ixi, a caneta tá falhando, jovem. Não vai, não. A caneta... Muito obrigado. Acho que é no meu posto, porque ela não quer. Eu acho que o seu voto não vai. Vai, vai. Deixa ele trabalhar, vai. A gente quer fazer um coração ali no... A senha só um pouquinho aí, vai. Meu Deus. Só não cai. Odeu? Vou fazer agora o coração. Vou fazer um coração, galera. Pera aí. Deixa eu ver. É o coração da sorte. Não. Ó, galera. Vê se ficou legal. Pera aí. Coração da sorte. Eu vou ter que fazer em vocês, tá? O coração da sorte. Gostaram da ideia? E aí, jovem? Se liga. Meu Deus do céu. Pouca borracha? Temos um pouquinho, né? Bem pouquinho. Um estoquezinho. Tem planta também, ó. Folhas. Pô, isso aí tá há quanto tempo aí já? É um... Vai pro museu. Aí, ó. Como é que tá ficando, galera. Dá nem pra dizer que Noel faz a 2.1. Esse aí. Calma. É. É o 2.1. Esse é o 2.0. Aquele é o 2.1. Mas é isso, ó. Tá ficando style. Tá dando boa, Diego. Ó, que delícia. Você viu a cara? Vi. Feio. Não, tem, não. Tem? Deixa eu ver. Não, tem, não. Olha lá. Opa! Yes! Ó, como é que tá? Tá um pouco mais pra dentro. Tá. Ó, como é que tá? É, não são foda, velho. Meu Deus, eu pisquei o olho já. Posto ali... O que que foi fazer? Carregar uma foto? Não, tava postando no Insta. Mas foi o RapidX. Aí, ó. Dá nem pra dizer que esse não é o Faísca 2.1. O Faísca. Esse é o 2.0. É o Faísca 2.0 esse aqui. Mas já dá pra dizer que é o 2.1, né? Ó, que top. Tá um canhão, velho. Meu Deus. E eu peguei amanhã dele, hein? Tira e tira. Vai do jeito, hein? Certo. Se amanhã tem... Se lá no negócio... Nossa, esse carro... Como tu acelerou aqui... Credo. A mão vai virar na... Tá. Agora estamos indo pra Best Bar, né, Nenê? Quase. Tá quase. Ó, dá nem pra dizer, né? Que não é o Faísca original, né? Esse é o Faísca falsificado. É, é o Faísca falsificado. É o Faísca do Paraguai. Uhum. Literalmente. Literalmente. Ai, ai. O delay. O delay, o delay. Agora que ele vai entender aqui. O melhor, todo mundo demorou assim pra rir. Todo mundo tava raciocinando. Ai, ai. E aí, jovem? Vamos aqui, ó. Tirando a tampa. A tampa? É, a gente vai colocar a sua mente que já tá plotada, né? Já tá prontinha. Melhor, porque a gente já tá com o patrocinador, tudo certinho. É só acelerada aí. Já tá tudo pronto, ó. Best Bar. Olha lá, olha lá. Best Bar tão colocando. Pô, top demais, hein? Aí amanhã, só a rouquete. E depois marcha. Uhum. O que que deu, pai? O parafuso entrou pra dentro. Não tem mais parafuso, Lidio. O problema é dele. Aperta um... Esse ano você sabe que não gosta do parafuso. O pessoal da vistoria vem desse vídeo. O pessoal da vistoria não esteja vendo esse vídeo. Né, Lidio? O pai tá branco, olha. Olha a camiseta dele. Olha no vídeo. Meu caneco. Olha, olha, olha. Meu Deus do céu. Ele sumiu mesmo? Nós temos o quê? Um carro. A gente tem um carro. Uhul. Temos um carro, Jó. E o nosso crescente. Hum, hum. Baixinho. Esse é nosso, velho. Como, você viu? Eu vou matar o nosso tigre. Eu acho que é melhor. Pega o menos a risca. Já tá dando treta aí. Já tava dando treta aí. Ai, galera. Cabo daqui. Tá lá? Tá ligado. Uhul. Vamos. Uhul. Bate, 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 chegou. O pão teimoso. O pai é teimoso, né? Quando a mãe fala, quando a mãe fala. Ai, sai. Eu não convive com ele, velho. É muito chato, né? É muito chato, né? É uma pedra. Isso é uma mula. Olha como é que tá o Faísca. O Faísca foi depenado, Jó. Tadinho. Uma transfusão de peças. Logo vai ficar bem, Faísca. Nossa, tadinho, né? Ele tá com uma cara de triste. Vamos dar um beijinho nele. Um, dois, três. E vai. Um, dois, dois. E fim. Já foi? Já foi? Tira ela aí. Eu acho que nós temos varieta aí boa, Jó, dos outros motores. Essa varieta está quebrada, ó. Tira a mão, Jó. Desceu pra bandido. Sem medo de se acostumar. Fica mais a hora. Vamos trocar a hora. Já vamos trocar, tá vendo? Aqui mesmo. Galera, tem até pizza. Agora ir pro canal. Fiz uns stories agora, eu vou fazer um pro canal. Aí, ó. O Nenê já vazou. Tá bom? Tá bom, Nenê? Nenê queimou a largar. Aí, ó. Delícia, delícia. Pega aí, Ali. Pega aí. Ô, pizza BC. Essa é uma pizzadinha pra mãe. Olha que delícia. Nossa, eles arrasaram. Hum. Hum. Tomar de churro. Hum. 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 That's so good. Hum. 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 Tem que lá. Tem uns copos. Sei lá. Olha lá. Olha a mão por baixo. E eu lampei de ela. Acabei de lamber a mão. Muito boa. Olha como é que tá na minha mão embaixo. Eu acabei de lamber ela. E eu não lavei ela. A gente pode. É verdade. É verdade. Tem certeza. É verdade. muito boa estão falando bem aqui de vocês em jogo tá mas é isso muito obrigada por saber sempre tá maravilhosa como sempre não comer aqui e já voltamos para o trabalho voltei gente meu Deus e aí pai tudo certo que horas tem marca agora que horas tem que mostrar três e um três e um galera a gente começou nove horas né Nenê as nove horas acho que a gente saiu da pista acho que foi por aí né vai desmontar e montar o carro começamos as nove olha ali vale tem algum carro nus acho que estamos seguindo vai olha que meu Deus não dá de ver peraí a galera não dá de ver é a hora que sair e aí o faísca 2.0 eu já quero faísca real amanhã no final tem que falar o não era o faísca não era o faísca não era o faísca gente que loucura tá parecia coisa de filme hoje não parecia coisa de filme que loucura e deu uma sensação boa hein eu já imaginei tipo arrancar os bagulho passar as peças de um carro para o outro a galera pegou geral todo mundo junto nossa era 11 horas e o carro tava com a velha com parte elétrica chave geral os negócios mas foi o máximo amanhã vou deixar vale dormir até meio-dia até meio-dia eu quero que eu acho que eu vou dar cedo e trabalhar tem que carregar o ônibus tem que fazer um monte de coisa eu queria não vai dormir vai descansar é verdade tem campeonato tem campeonato tem descansar então beleza negaram ainda não acabou ainda não acabou aí ó faísca 2.0 aí ó faísca agora transformado fazquinha né oi a voz falou fazquinha né e aí ele cansado três horas da manhã Nenê muito obrigada é demais de 10 cadê caralho três de 10 obrigada embora tu é demais acelerar esse campeonato nesse final de semana esse campeonato não nessa etapa é nessa etapa bora que bora já era o último fechou então fechou então finaliza esse vídeo para amanhã nós acordar cedo e grava mais para vocês amanhã é isso aí é assim que ficou o zetim tá top demais espero que vocês tenham gostado e nem não dá para dizer direito que não é faísca né dá para disfarçar até mas gente é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like seu irmão canal desse link das noites com ações ligadas para não perder nenhum vídeo novo então um beijão e até para o próximo vídeo fui E aí E aí E aí E aí